Aí pessoal, vamos dar uma voltinha aí, a gente só dá uma volta nela uma vez por ano quando a gente vem pra cá, vamos dar uma volta aqui na cidade e vamos gravar pra vocês as ruas aqui, beleza? Aqui a cidade é Santo Ancho do Rio Grande do Sul, viu galera, a gente vai dar uma voltinha aí Então, vamos lá Aqui é a zona norte da cidade, a direita aí tem uma revendedora da Ford passando, aqui nós vamos pegar o nosso live. Essa aqui é a avenida Avenão Suárez, nós vamos depois sair na Marechal, parar no poço lá, botar o carro nas ruas. Aqui a esquerda é o quartel. Primeiro batalhão do cartel. 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 aqui é a praça o clube gaúcha esquerdo os gaúchos se reúne para tomar chimarrão no domingo a praça está bem iluminada aqui é a igreja aqui são tudo antigamente aqui é o clube gaúcha aqui é o clube gaúcha aqui é o clube gaúcha vamos lá aqui é o centro da cidade o pessoal estava pedindo para a gente filmar mais as cidades aqui do sul que é bonita e o rapaz pediu para filmar a cruz alta de novo ele gostou da cidade mas eu não vou não vou passar em cruz alta novamente eu ia trabalhar no hospital mas não deu certo acertamos daí não vou fazer o serviço lá e não vou poder gravar a cruz alta não vou poder gravar a cruz alta então vamos lá chamar de choro que ele está aqui agora dessa aqui é o Brasil e nós vamos pegar um turniz ali e sair para lá para fazer as três ruas central da cidade aqui Tchau, tchau. Ali tem outra igreja, acho que eu vou descer até ali então, acho que é melhor filmar a igreja ali, e essa aqui é a Antunes Ribas, que é o capitalista, e eu não gosto muito de filmar bairros, claro que os bairros aqui são bem legais, mas eu não gosto muito de filmar bairros, não, eu não gosto de filmar as coisas feias na cidade mesmo, aqui é a igreja, está aqui dentro de São Paulo, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é o Getúlio Vargas, vou subir a rua lá na frente para passar a frente de um hospital, essa Getúlio Vargas atravessa a cidade, como também essa Avenida Brasil aqui que a gente passou, atravessa a cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o colégio de aqui do barco Aqui é o hospital Santo Anjo e abrange toda a quadra Aqui é a praça que a gente passou agora há pouco na rua A igreja é muito conservada Aqui nós vamos lá no bairro Vou dar uma pessoa e depois eu vou no outro bairro aí pra filmar Aí é a praça, ó A praça da Petral de Santo Anjo A Petral Anjo e o Politano Praça da Petral de Santo Anjo A Petral de Santo Anjo A Petra de Santo Anjo A CIDADE NO BRASIL Aqui é o colégio também? Colégio Marista Essa é a avenida Avenão Suárez a qual nós viemos de lá Onde nós estamos lá Agora está por sempre A Vida Sagrada Família A CIDADE NO BRASIL E aqui nós já estamos num bairro aqui Acho que nós devemos dar um pause Porque eu não sei a grande é a casa aí Por isso lá A CIDADE NO BRASIL